Veja, um homem frio, violento e implacável. Assim, os policiais definiram José Francisco da Silva Neto, acusado de atacar duas mulheres em cinco dias. Quem fez a matéria foi a Lívia Zuccaro. Você vê na sua tela. Depois de vasculhar todos os locais possíveis, a equipe de investigação descobriu que o estuprador estava em São Paulo, escondido na casa de uma irmã. Taterna, vai chegando aqui no primeiro DP de Tapecerica da Serra. O homem que já é conhecido como maníaco aqui da cidade. Em cinco dias, ele atacou duas mulheres. Mas a polícia acredita que ele tem atacado muito mais porque esse homem ainda ameaçava na hora de libertar as vítimas. Por que você fazia isso? Nada não. Você ainda ameaçava as vítimas depois de estuprar? Não estuprei ninguém. Ele vai sendo conduzido da Atena. Ele disse que não, mas já foi reconhecido por pelo menos duas mulheres. A polícia aguarda agora novas vítimas aqui na delegacia. Este é José Francisco da Silva Neto, 26 anos. Não é casado, mas tem quatro filhos pequenos. A brutalidade com que o investigado praticou o delito impressionou toda a delegacia. Ele é muito agressivo e violento durante o crime. No reconhecimento fotográfico, ela já sentiu mal-estar. No reconhecimento pessoal, ela passou mal mesmo. Tanto é que ela saiu correndo aqui de dentro da delegacia com medo. A telemarketing está mais do que apavorada. O trauma foi irreparável. Tenho medo que ele saia e tenho medo que ele vá atrás de mim e que ele pegue os meus filhos. José está respondendo por dois inquéritos, com prisão temporária. Mas a polícia tem certeza que ele fez outras vítimas. Depois de ser abusada, agredida, o estuprador disse que iria dali para a casa dela, pegar os filhos da moça de 33 anos. Ela mora perto do local onde foi atacada. Com o joelho machucado, a telemarketing tentava procurar ajuda, mas mal conseguia andar. Eu tentei correr na estrada, mas o meu joelho não ajudava. Eu chamava, gritava na rua e ninguém aparecia. Aí eu cheguei próximo do primeiro vizinho, gritei, gritei. Esse vizinho, ele me colocou para dentro, aí eu expliquei o que havia acontecido e pedi para esse vizinho ligar para o meu esposo. Meu esposo realmente estava no ponto. Meu vizinho falou para ele, ela está aqui na minha casa. Ela foi assaltada e eu dei sinal para ele não contar o resto. Aí minha esposa subiu correndo, pegou uma carona com outro vizinho, subiu correndo e chegou lá e eu contei para o meu esposo o que tinha acontecido. O marido, que tem a mesma aliança e também é evangélico, deu forças para a esposa procurar a polícia. Eu achei que no momento do desespero dela também foi difícil, mas para mim também estava sendo difícil, porque sabia que tudo isso aconteceu e eu não pude fazer nada. Essas são as palavras que eu tenho para dizer para ela. Acontece o que aconteceu, eu sempre vou amar, independente do que aconteceu. Com o cartão do SUS e o nome do estuprador, a polícia descobriu endereços, mas ele já havia se escondido. Enquanto era investigado, foi visto pela vítima, mais uma vez, no meio da rua. Eu vi ele no ponto de ônibus e eu me desesperei dentro do ônibus. Eu lembro até a roupa que ele estava no ponto. A essa altura, a moça, que é mãe de cinco filhos, já tinha reconhecido uma blusa encontrada pela polícia e a foto do estuprador. Quando o delegado puxou a ficha do criminoso no sistema, descobriu que ele já tinha cometido outro estupro registrado naquela delegacia. Ele nega o estupro em que ele foi reconhecido e o outro no qual ele é investigado. Agora as ações foram muito parecidas, né? As ações são idênticas e os locais são muito próximos. E já tinha também uma passagem quando o menor, aos 16 anos, abusou de uma criança. Ele tem um ato infracional pela mesma prática. No caso, o investigado tinha 16 anos na época. A vítima não me recorda a idade. Uma criança. Eu acho que era uma adolescente.